Eu gosto de gente jovem com gente jovem. E não de gente mais velha metida com gente moça, entendeu? Agora parece que é moda, né? Mulheres de quase 50 anos correndo atrás de rapazes de 20, 25. Ai, são umas mulheres carentes que precisam ficar grudadas nesses rapazes pra se sentirem valorizadas. Quanto ao ar, também não me consta que o Leblon seja menos poluído que a barra. Ah, mas que lá é isolado demais, Eti. É pelo menos onde a gente mora. Você também quer se mudar pro Leblon? Você é uma bruxa, Helena? Ou uma fada? Porque as fadas e as bruxas têm os mesmos poderes. Nossa, você já me tirou o sobrinho, agora vai me levar a sobrinha também? Calma, você só pode estar brincando. Ah, é claro que eu estou. Trinqui, tia. Se você ficar, a ultimidade me leva. Não, não, não. Eu vou também. O Danilo e o meu grupinho de sempre, eles estão me esperando pro jantar. Oi, Edu. Parece lá em casa, com mais frequência. Nós estamos com saudade, é. Eu tenho medo de que, com o tempo e a distância, eu acabe esquecendo de você. Meu Deus, que atriz que o mundo tá perdendo. Agora, se além do talento, eu tivesse a beleza da Helena... Ah, meu Deus, eu arrasaria. Eu arrasaria. Arrasaria no palco, como você, Helena, arrasa na vida real. Pobre de mim. É, arrasando corações de todas as cidades. Olha, você sabe que eu fiquei muito admirada, lá na festa da faculdade, de ver uma mulher como você, sozinha. Parecia que você tava esperando pelo Edu. Estava mesmo. Ah, eu acredito no destino. Eu também. Olha, uma mulher como você, livre, é uma raridade. Ah, sim, você me deixa sem graça. Ah, é, ué. Se eu me casei quatro vezes, você, no mínimo, no mínimo, tinha que ter casado umas dez. Pelo amor de Deus. Pra minha tia, tudo tem que acabar em casamento. Ué, claro. Claro, é um grande amor que tem que terminar no altar. E dessa união também tem que nascer filhos. É, e como é que você, casada quatro vezes, não teve nenhum? Porque quando eu comecei a pensar em engravidar, os seus pais morreram. E você, com dez anos, e a Estela, com três, tomaram o lugar dos filhos que eu queria ter. Você conhece essa garota que tá com o meu irmão, tia? Não. Mas a Cleide e a Glória viram os dois juntos no café da livraria. E me disseram que eles estavam se esfregando. Ah, eu duvido. Meu irmão não é um galinhão. Ah, eu também acho. Ah, não me interessa se ele é galo, galinha, vestuiz. O que importa é que a Helena viajou e que ele não perdeu tempo, já tá desfilando com outra. E que a outra é jovem e bonita. Isso é o que interessa. Ah, eu gostei de você, Camila. Eu gosto de gente jovem com gente jovem. E não de gente mais velha metida com gente moça, entendeu? Agora parece que é moda, né? Mulheres de quase 50 anos correndo atrás de rapazes de 20, 25. Ah, e são umas mulheres carentes que precisam ficar grudadas nesses rapazes pra se sentirem valorizadas. E com isso elas acabam prejudicando a carreira de quem tá começando uma vida profissional, querendo casar de verdade, ter filhos, ter família. Graças a Deus, o Edu, o Edu tá se livrando de uma desgraça dessas. É porque ele não precisa de mãe nem de tia. Ele precisa de uma mocinha assim, como você. Dá licença. O que que foi? Você não tinha nada que ter tocado nesse assunto, tia. Ela é filha da Helena. Eu percebo que você teve momentos muito agradáveis, pra usar uma palavra delicada, ontem à noite. Por um lado, isso me deixa contente, porque eu sei como nos lava a alma, como nos deixa leve. Uma noite assim. Mas uma coisa eu te digo, Edu, eu espero, pro seu bem, que essa felicidade fique restrita à cama daquela mulher. E nada mais do que isso. E tenho dito. Se você não ouviu o que eu tô dizendo, você vai se arrepender. Porque o que eu tô falando, Edu, vai acontecer fatalmente. Não vai acontecer nunca. Boa noite pra você. Vai! Vai! Pode ir! E pode mandar buscar suas roupas. Vai ser feliz com uma ou com a outra. Ou com as duas. E não é verdade o que você costuma dizer pra todo mundo? Pra se valorizar. De que não quis ter filhos pra cuidar de mim e da Estela. Como não é verdade? Porque nunca pôde ter filhos. O quê? É estéreo. Eu sei disso há muito tempo. É estéreo. Eu e a Estela não substituímos os filhos que você não quis ter. Mas aqueles que não pôde ter. E nisso vai uma grande diferença. Eu odeio você. Então estamos quites. Rua! É pra onde eu tô indo. Mas você ouviu ele dizer que eles deram tempo? Até onde eu ouvi, isso foi dito com todas as letras. Por isso que ele não tem saído mais de casa. Que ele não fica pendurado no telefone. Ai meu Deus, Deus ouviu as minhas preces. E por que você acha que a Helena pediu esse tempo? Porque ela finalmente está mostrando que é uma mulher sensata, de bom senso. Ela deve ter percebido o interesse da filha pelo Edu, entendeu? Olha, eu sempre ouvi dizer que essa história de dar um tempo é uma maneira de dizer que o amor, ó, subiu no telhado. Dá, dá, dá um champanhe. Vamos comemorar essa notícia que eu acabei de saber. Você não sabe como me deixa feliz e acompanhando. A felicidade do Edu. Meu Deus, por que você se recusa a enxergar uma coisa que está tão clara? Esqueça o Edu. Ele e a Camila formam um lindo par. Meu Deus, eles falam dos mesmos assuntos. Eles riem das mesmas coisas. Eles gostam das mesmas músicas, dos mesmos filmes. E é essa identificação, essa afinidade que faz as pessoas serem felizes. Sem ela, não há felicidade. Sabe aquela velha história de nascer um para o outro? Não é assim que se diz quando as pessoas combinam? Eles não nasceram um para o outro. Você é a mulher ideal para o Edu, Camila. Todo mundo já percebeu isso. Sua mãe também. Alguns imóveis foram vendidos por sua tia quando você ainda era menor. Agora, o que foi vendido depois que você completou a maioridade foi com o seu consentimento. Como com o meu consentimento, doutor Silveira? Eu nunca autorizei minha tia a vender nenhuma coisa nossa. Sua tia tem uma procuração pública assinada por você com plenos poderes para vender e negociar quaisquer bens seus e da sua irmã. Só falta vocês acharem que eu falsifiquei essa assinatura. Eu tenho essa procuração assinada por você, Edu. Tudo bem. Mas eu não lembro de ter assinado nada disso. Como é que ela está? Estamos aguardando para vê-la. Será que ela está bem, não está? Eu acho que sim. Não, tudo bem, tudo bem. Não está, não pode estar, né? Como é que pode estar tudo bem com a Camila com a saúde debilitada desse jeito? Fraca, cheia de problemas. Mas eu só espero que ela tenha saúde para engravidar de novo e levar essa gravidez até o final. Porque o Edu casou para ter filhos. Se ela saísse a você, eu teria dúvidas quanto à fertilidade. Mas ela saiu a mim. É minha filha. Quem sai aos seus não degenera. Quando essa doença se manifestou, você e a Camila estavam casados há menos de uma semana. Isso quer dizer que a Camila já estava doente quando vocês se casaram. Sim. E daí? E daí que esse é um fardo pesado demais para você carregar, Edu. Você não merece isso. Esse casamento pode ser anulado. Você só pode estar louca, né? Essa é a minha vontade, Edu. Anular esse casamento. Para de enrolação. Eu ouvi você dizendo para a Glória que teve dois filhos. É verdade? É. É verdade, Edu. Gêmeos. Gêmeos, tia. E? O que é que meu pai tem a ver com isso? Fala, tia. Eles eram filhos do seu pai. Como, tia? Quando que foi isso? Mandei dar uma ajeitadinha aqui no quarto para eles ficarem bem instalados enquanto estiverem aqui, né? Provisoriamente, é claro. O menino é a cara do Danilo. Que cara do Danilo? Imagina. Os dois são parecidíssimos com a Rita, que aliás, era uma moça muito bonita. E os nomes? Você já escolheu, tia? Eu acho que eu vou ficar mesmo com Álvaro e Margarida. E o Danilo, alma, o que que ele acha? O que que tem o Danilo? Você acha que ele tem que dar algum palpite nesse assunto? Ele é o pai, tia. Ah, só. Só isso. Ele não fez mais nada.